A CIDADE NO BRASIL Desafio do Fred, estamos aqui em General Severiano, centro de treinamento do time feminino do Botafogo. Estamos aqui com Chikungunha, tudo bem Chikungunha? Beleza, eu tô tentando entender o que eu tô fazendo aqui, daqui a pouco eu explico. Daqui a pouco a gente explica. Temos ela, Nath Guitler, que tá aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem Nath, saudades? Saudades demais. E temos aqui a estrela desse desafio, que é a Chay? Tudo bem Chay? Tudo bem Chay que joga no time feminino do Botafogo. Bom, a gente vai fazer um desafio do alvo aqui, cara. A gente vai lá pra arquibancada aqui do CT, a gente vai tentar chutar a bola por cima da tela pra acertar aqui neste alvo que tá aqui com o nosso querido logo de centro. E por que que tem o logo de centro aqui? Porque nós viemos até General Severiano a convite de centro e do Botafogo pra falar sobre a ação Botafogo Seguro, que é uma ação inédita em prevenção ao Covid-19. Eles criaram vários protocolos pra preservar a saúde de todo mundo lá no estádio Newton Santos. E Centrum também apoia o time feminino do Botafogo. O futebol feminino que também foi afetado aí pela crise do Covid-19. Então é muito importante esse apoio. Então vamos fazer esse desafio aqui. Bom, vamos lá. Já estamos aqui na arquibancada, né? Os times estão unidos. Muito unidos. O Norte tá aqui, o Chico tá aí, o Chico tá aí. Eu tô aqui. A gente tá na ligada. A pontuação é a seguinte. Vocês estão vendo o alvo aí de cima. Acertou bem no meio, bem no centro. De Centrum, 100 pontos. Oito. Não, 100 pontos. Cheio. Pontuação máxima. Acertou um pouquinho ali fora do centro, 90 pontos. E assim sucessivamente. 80 pontos e 70 pontos. Acertou na região dos cones chinesinhos, 50 pontos. Acertou na região dos cones laranjas, 20 pontos. Fechado? Fechado. Quatro chutes pra cada nesse primeiro desafio. É isso, diretão. Pum, 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 pum. Quem começa? Você. Você, pô. Tem uma batida aí, pô. Obrigado, pô. Tô te atrapalhando aqui? Zero. Mas é pra atrapalhar mesmo. É melhor você ir ali. Não, mas é pra atrapalhar? É pra atrapalhar. Não, pô. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Vai se atrapalhar. Vai dar ali, Danilão? Ó, moleque. Que foda. Cara, quase. Quase que ele fez 50 ali. Quase. 20. 20. 20. Vamos lá. Vamos lá. Ai, não acredito. Cinquentinha. Cinquentinha. É onde pingou. Tamo bem. É isso. O que vale é o pingado, né, Chicão? Ah, sempre ele. Então foi cinquentinha pro pingado. Sempre ele. Nada, nada. Olha, só isso foi ruim, hein? Tá bom, pô. Sem pontos. Tá bom, pô. Sem pontos. Sem pontos. Na prova do líder, eu já, pô, já tava criando confusão pessoal. Sim, já ia tirar quatro. Ela mate. Tem que empatar com... Natália Glitter. Jé, Jé, pô, jú. Natália Glitter. Caraca. Ah, valeu. Cinquentinha. É a bola da sorte. Vamos falar do toquinho na rede ou não? Mas teve alguma regra sobre isso? Ah, teve uma ajudinha aí, né? O toque na rede, ele... O toque na rede, Natália Glitter. Sem pontos. Sem pontos. Obrigada. Cinquenta. Por que você faz cinquenta mesmo? Olha a velocidade que ela tá aniquilando os otários. Pode? Cento e cinquenta. Vamos, Chay. Vamos, time. Cara. Só uma... Opa, opa, opa. Olha isso, velho. Cento e cinquenta, Chay. O que é isso? A gente tem... Chico, tem que acertar lá de alguma maneira. Você vai acertar no cinco, no cinco, no cinco. Cento e cinquenta, hein? Vamos, time. É, que é as mulheres. Vamos ganhar, Chay. Passou, é. Valeu, Vici. Valeu nada. Obrigado. Toma a chica aí, esse moleque. Para, Fred. Cento e vinte. Para cento e cinquenta, é, mané, um... Fred, não valeu. A Chay vai fazer tudo aqui assim, ó. Mas tem conezinho laranja aqui, peraí. Olha aí de x. Passou, nada. Não vai ficar dentro. Nada. Vinte. Foi vinte. Não foi nada. Terceira, Chicão. Vamos lá. Então, cento e quarenta, cento e cinquenta, Chicão. Dezinho, moleque. Você só é de dez, teu. Deixa comigo. Vamos lá. Olha lá, Chicão. Chicão. Meu Deus do céu, cara. Ainda falei as últimas. Moleque, moleque. Tu que é brabo. Tu que é brabo. Tu que é brabo. Vai da frente. Foi aqui? É. Boa, Chay. Vamos, Chay. Vai, Chay. Vai, Chay. Chay da frente. Chay, Chay, baixa um pouco mais pra trás. Chay da frente. Não pontua. Faz que nem o Chico fez. A Gloriosa fica dramática. Hein, Chay? Faz um pouco mais pra trás. Aí ela vem, tá vindo pra trás. Drama para as Gloriosas. Chayzinha, terceiro chute, hein? Vai. Eita, olha o bicho vindo. Fez até barulho de avião a bola, velho. Ai, essa... Ficou. Ficou, 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 Ficou. Ficou, 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 Ficou. Ficou, 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 Ficou. Ai, fora, 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 fora. Fora, 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 fora. Ela tá vindo aqui e indo pra cá, ó. Como já é de costume aqui, a gente faz a rodadinha, se diverte, curte, vai outra rodadinha. Quantos chutes pra cada, né? Dois chutes? Eu sugiro dois. Dois chutinhos? Pode ser. Fechado, mas então... Vai lá, carneirão, você que começa, meu. Grande carneirão. Ou grande carneirão. Foi, hein? Entra, hein? Entra. Eu acho que foi fora. É, rapaz. Foi na linha. Foi fora, velho. Foi fora, foi fora, foi fora, fora, fora. Só imagina um círculo aí, rapaz. Foi fora, Fred. Vamos, Shai, vamos. Você é meu cavalo, moleque. Caprinha, agora vai sentar. O problema é esse. Você é meu cavalo, você é meu cavalo. Bora, meu cavalinho. Eita! Vou ser o segundo melhor. Opa! Passou aqui, aí? Trofa. Bora! Tira! Bora! Vai lá no caminhão. Chegou a hora de... Foi tão na ponta, assim? Henrique Pedrotti, o chutinho da arquibancada. Você é o brilha da turma. Um dos tapas mais sinceros desse Brasil. Um dos chutes mais verdadeiros do esporte bretão em território do Piriquim. Vamos lá! Que isso, Chicão? Me carrega, Chicão! Não, o Chico tá brincantando. E os caras tudo treinaram, hein? Eu vou pra lá. Vocês treinaram tudo? Eu te falei. Me carrega, Chicão! Essa vai pra todos os brasileiros que já berraram o chikungu em suas casas. Vai, Chay. Vai, Scott. Vamos lá! Graquei! Graquei! A 320, a 160. Eu vou pra cá. Chayane! Olha só. Não posso! Confio em você, Chay. Vamos! Na última, hein? Centro vale 300. E... Tudo lá! Tudo lá! Por isso que eu te falei pra ir mais pra trás. Então, bom, vamos pra segunda parte do desafio. Essa, vou te dar vantagem, porque essa pode envolver malandragem. Gostei. Porque, assim, a gente vai fazer o chutão daqui da arquibancada e o parceiro ou parceira estará lá no campo pra dominar. Porém, tem dois toques. Então, você pode dominar e a bola correr e você para onde você quer pontuar. Fechou? Mas aí, ó, se for pra lá, pra... Tá. Pra os... Alho, aí vai pros... Então, só dá uma de primeira e depois... Para onde quiser. Ah, legal. É isso. Fechou? Fechou. Aí você tem que eleger. Tá. No nosso caso, não precisa nem falar que você vai ser o tapa de qualitar, né? Eu vou ter a pular. Eu não vou fazer o domínio. Hã? Eu não vou fazer o domínio. Não vai. Ah, graças a Deus. Você vai ficar no tapa. Eu vou. Eu vou fazer o atalco. Atalco. Senão a gente ia perder. Então, eu e a Natália Gittler já estamos aqui no Alvo 1 de Centro. Num Centrum de Centro. Então, mano, seis chutes pra cada dupla. Demorou? Chico vai primeiro três. Chai três. Chico três de novo. E ela mais três. Fechou. Agora vai. O que é isso, Chico? É! Chico, Chico, você está um fenômeno nesse jogo. Por que eu não te escolhi? Vai, Chico, desculpa aí, mano. Caraca, que bola. Relaxa, moleque. Vou matar essa. Pode ir. Vai. Não! Vamos! Chico, você está um fenômeno. Vamos lá, Fred. Tá. Não, eu vou te falar que eu perdi a confiança total, hein? Credito! Não creio. Ah, moleque! 400 a 170. Vamos ver como a Nath vai tentar roubar. Vai, Nath. Vai, Nath. Ah, valeu. Ah, tá. Vamos lá, todo aqui. Olha como ela rouba! Foi alto! Foi alto! É onde parar, Nath! Não é onde você dá um tapa, cara! Bandida! Tá bom, parou, pô! 20 pontos, top! Foi o segundo torque aqui, ó. 50 aqui, ó. Não, mas ela precisou parar. Aí, ó. Parou na linha! Não, eu parei aqui, ó. Foi na linha, foi na linha. Foi na linha. Foi na linha. Segundo, aí o próximo eu faço aqui assim. Não, eu só toquei na bola assim, ó. Ainda bem que eu expliquei antes. Eu falei, vamos ver como a Nath vai roubar nessa rodada. Valeu aqui, ó. Vai, Nath. Vou passar esse pano pra tu. Ih, essa é boa, Nath. Olha que bola! Caraca! Ah, valeu, valeu, Nath. Valeu! Aí! 70 pontos. Que bola, hein, Jai! Excelente, Jai! Meu time! Bom, mais 3zinha. É que você vai errar, que nem as primeiras da outra. Não, agora eu peguei... É que você deu sorte na última, que você deu aquela cagada ali. Agora eu peguei a manha. Aham. Vai, moleque! Ó, as últimas 3, pra glória no glorioso. Tá lá, ele tá aqui, ó. Tá dando certinho, cara. Errou. É, tá bom, tá bom. Boa, Chicão! Foi tranquilidade essa também. 50, 50! Essa também me surpreendeu. Muito bem. Vai, Chicote! Bora, moleque! Nada, tá valendo. Muito bom, Chico, mais uma dessa, tá? Dá nice aí. Vai, Chicote, aquele tapa. Pode errar, Chico. Tudo certo. Ai, pegou perfeita, cara. Não, oi, oi! Foi igual a minha, foi igual a minha. Então pronto. É, ele deu, ele me deu. Bora, bora, bora. Mas foi, Fred. Fred, você puxou pra... Puxou pra mim. Na última, você assistiu pra mim. Eu, 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 eu chego aqui, eu sou contagiado pela essência carioca. Eu vou te dar... Cinco chances. Cinco chances. Mas eu vou te... Posso te falar? Não, mas se você passar, eu tenho mais duas. Não, não, eu não quero. Eu quero as três e vou virar. Então tá. Vocês vão ver. Ela vindo depois da terceira aqui, eu chorando. Não vou chorar, não. Se perder, perdeu. Mas eu vou... Quem dá ponto, minha gente, é médico. Eu não dou ponto. Vamos lá. Ih! Aí não deu, hein? Vai espirrar! Caramba! Vai, 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 vai! Cinco dias, hein, Nath? Quem mais? Eu não quero contra a minha palavra. Vamos chegar mais perto só. Mas eu vou aceitar esses pontinhos então. Não quero ganhar, né? Não, então pera. Não é assim. Então vem aqui, porque aqui é uma rivalidade de anos. Então você pega lá. Então você fala. Fred, eu estava errada, fui soberba demais. Eu gostaria de ter duas chances a mais. Cinco tentativas nessa rodada, por favor. E você vai falar tudo isso? Com certeza, obviamente. Editor, corta tudo isso, por favor. Não! Tá bom, eu fui um pouquinho, né? Achei que era mais fácil. Realmente, a gente tá vendo que tá batendo um vento. A gente tá do lado do Santos Dumont, Rio de Janeiro, Pá, Calô. Vou pedir mais duas chances. Mas a gente vai virar o jogo agora. Ô, Fred! Realmente, tá difícil. Vai. Você não me aposta por *** nenhuma a mais que a gente vai perder. Falei, eu falei. E eu não vou compactuar com essa ***. A gente já ganhou. Vai, Chay. Não, não ganhou não. Ele me deu duas chances e vai até duas duas. Ah, mas tem duas. Seu filho da ***. Cara, é muito alto. Vai, vai. Tem mais duas, calma. Vai ficando cada vez mais vergonhoso. Vai ficando dramático. E olha só. Caraca! Era essa que faltava. Eu zerei o game. Eu zerei o game. Eu falei que ia demorar. Ia demorar, mas eu ainda tenho mais uma chance. Maravilha. Aqui, olha aqui, ó. Sentram aqui, ó. Pra vocês. Tamo junto. Eu avisei que era a cara da ***. Essa aqui foi a primeira que eu ia. Tem mais uma? Vem agora, Nath. Quer mais uma? Não, não, não. Ah, então tá bom. Caraca! Parabéns, parabéns. Vamos, Chico. Vem pra grade, mulher. É isso aí. Boa jogo. Fred, você sabe quem ganhou o jogo, né, Fred? Eu sou. Fred, você sabe quem ganhou o jogo, né? O quê? Quem ganhou o jogo. A gente, óbvio. Não, o Chico, né? Ui, você tá tirando o meu mérito? O Chico botou ele na pinça ali na rede o tempo inteiro. Olha o Chico aqui. Chico, tá tirando o mérito da nossa vitória aqui. Calma, calma. Eu tô aqui. Não, o Chico definiu o joelho exatamente. É isso que eu tô falando. O Chico tá aqui. Passamos o caminhão, hein? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Chai, você deitou no chute mesmo, mano. Deitou muito no chute. Pegou a manha depois, né? Depois. Não tava mais pra dentro. Ah, mas tá ali. Foi bom. Então, Chico, o que a gente faz no castiguinho, hein? O que a gente poderia fazer? O que vocês fazem de castigo, assim, de prenda aqui? Quem erra na altinha, quem erra no bobinho? Burpee. Burpee? Burpeezinho? Quanto? 100? Que isso não, Fred? Que isso? 10 tá bom. 5 tá ótimo. Desculpa a minha ignorância. Eu faço ideia do que é burpee, mas pra indignação... Burpee é um negócio de um chão lá que dá uma suadeira. É. Mas a gente tem que fazer burpee entoando algum cântico que enalteça seu tapa, entendeu? Cungunha é melhor que o giro. Cungunha. Fechou. Vocês duas, vai. Canta! Canta, vai. Canta, vai. O Cungunha é melhor que o giro. Mais alto, por favor. O Cungunha é melhor que o giro. Mais forte, mais forte. Canta aí, Chico. Vai, Chico. Eu ganhei o giro. Tá bom. Tá bom. Um dos momentos mais constrangedores da internet brasileira. Foi mesmo. O Cungunha é melhor que o giro. Obrigado. Vai ter volta. Eu quero avançar. Um dia. A gente volta aqui um dia no Rio de Janeiro. Quem sabe ano que vem. Então você vai chorar durante um ano, Natália Guitler. Vai antes. Um ano chorando, Natália Guitler. Então, mano, obviamente. Acabou pra só pedir pro editor fazer uma montagenzinha? Qual? Coloca a Natália Guitler no meu bolso aqui, ó. Chico, vai ter volta. Comenta lá no arroba Natália Guitler. E aí, ainda tá no bolso do Cungunha? Pode comentar. Pode comentar. Vai lá no Instagram da Nath e comente lá. Então, Nath. Muito obrigado, Nath. Obrigado. Eu gosto muito da nossa rivalidade, da nossa competitividade. É uma honra competitiva. A gente joga no time, mas a gente é rival e é tudo brincadeira. E é muito bom sempre estar aqui no Desimpedido. Estamos juntos, né? É isso. Charzinha, muito obrigado também pela participação. Se for uma brincadeira. Desculpa esse momento altamente constrangedor aqui. É demais. Tô toda bicoçando agora. Meu Deus. Dá lá as redes sociais, as redes sociais do Botafogo. Fica à vontade. Galera, queria fazer um pedido que vocês sigam o Botafogo Feminino. Dá uma força lá pra gente. E me sigam também, arroba Charla Catelli. É isso aí. Todo mundo com o gol. Eu vou me despedir, você finaliza o desafio. Claro, claro. Galera, sigam lá, arroba Fred, porque queria agradecer toda a equipe do Desimpedidos. Principalmente Centrum, que apoia esse desafio aqui e apoia o time feminino do Botafogo também. Então, tamo junto, Centrum. Então, sigam arroba Fred e se inscrevam aqui no Desimpedidos. E agora, o dono desse programa, o dono desse vídeo é vocês, com você a palavra. É isso aí. Agradecer demais, Char, pela sua presença, Nath. Agradecer aí a galera de Centrum. Muito obrigado, Fred. Também siga o Chikungunha, arroba o Chikungunha. Siga o Desimpedidos em todas as plataformas. E acho que já deu de tempo, né? Tchau, gente. Bora, Nath. Vambora. Nath. Calma aí. Eu tô lá embaixo. Vai, Nath. Vambora. Vambora.